Fala pessoal, boa noite para todo mundo, tudo bom? Vamos esperar o pessoal entrar aqui então no nosso bate-papo aqui, no nosso mais uma live aqui do Instagram, na verdade a primeira live aqui no Instagram alusiva a nossa Blue Friday, a Black Friday do Melhor Envio e hoje quem vai estar com a gente é o Bruno de Oliveira do E-Commerce na Prática, tá gente? Ele vai falar sobre preparação do E-Commerce para a Black Friday, ele vai estar hoje aqui com a gente então quem tem dúvidas sobre preparação do E-Commerce para a Black Friday é só mandar aqui para a gente olha ali o Bruno já assinou para a gente, o pessoal do E-Commerce na Prática, vou chamar aqui fazer a transmissão com ele, hoje o Bruno de Oliveira do E-Commerce na Prática vai estar com a gente para falar sobre a preparação do E-Commerce para a Black Friday, hoje aqui é a nossa primeira live da nossa campanha Blue Friday, que faz parte da Semana do Logista, hoje é o Bruno, na quinta-feira o Gilmar Teobaldi que vai estar aqui com a gente e o Bruno vai falar sobre a preparação do E-Commerce para a Black Friday, eu acho que já foi convite ali para ele, fazer uma transmissão, não pode participar, ué, vamos mandar de novo, teve algum probleminha aqui acho que eu não está mais disponível aqui daqui a pouquinho o Bruno então entra aqui de novo, o perfil do E-Commerce na Prática, enquanto ele não não entra aqui de novo, não acena para nós, vou explicar para vocês o que é a Blue Friday a Blue Friday é a nossa campanha, a nossa Black Friday, aqui do Melhor Envio e durante todo o mês de novembro, já começou o mês de novembro, a gente vai estar aqui, toda aqui terça e quinta-feira fazendo uma live, agora está aqui, uma live com um assunto diferente e hoje o nosso primeiro convidado diz que o E-Commerce na Prática não pôde participar vamos colocar de novo aqui, o que será que está dando? E-Commerce na Prática deve atualizar o aplicativo, está dizendo aqui para mim, não consigo convidar Bruno o que será? não estou conseguindo te convidar Bruno, diz que quem sabe tu entra, tu sai e entra de novo de repente dá boa, vamos ver já vai voltar, então vamos vamos esperar o Blue New, e hoje gente, a gente vai falar sobre toda essa preparação, a questão de definir metas, objetivos a questão do estoque também é muito importante o que você pode vender, o que você não vende a questão da curva ABC enfim, a gente vai citar várias várias diquinhas aqui, né, para o pessoal que está participando sim, Hugo, a gente vai deixar a live salva a gente vai deixar aqui no nosso IGTV e lá no nosso canal no Instagram para quem não gosta de assistir pelo celular pode, no Instagram não, no YouTube lá no nosso canal no YouTube, para quem não gosta de assistir pelo celular tem, pode ver lá no nosso YouTube no desktop, quem quer ver IGTV também pelo desktop então tem vários canais aí para, porque onde tem conteúdo legal a gente tem que estar sempre divulgando e colocando em vários canais várias plataformas, né aqui o Bruno acabou de me mandar aviso ali vai, aguardando e-commerce na prática vamos, vamos esperar enquanto isso, gente vamos mandando perguntas aí deixou para trás aqui, me cortou e aí, Bruno? tudo bem, Rafael? tudo certo? para mim é um grande prazer estar com vocês aqui de novo, cara um grande prazer vamos bater um papo aí falar de e-commerce, falar de Black Friday tudo bom vamos lá, da mesma forma também grande prazer o Bruno hoje tem 40 minutos aqui do tempo dele para a gente bater esse papo então vamos lá vamos fazer render esse tempo, né enquanto a gente está conversando pessoal, podem ir mandando perguntas aqui no nosso chat também ali na caixinha que a gente vai tentar responder na medida do possível então, Bruno primeira live aqui, né abrindo aí a nossa a nossa série de lives aqui no Insta do Melhor Envio a tua primeira live faz parte da Semana do Logista onde a gente vai falar, né da preparação do e-commerce para a Black Friday e eu estava vendo que tu estava comentando nos teus stories, né que tu ia trazer bastante dado legal aqui para o pessoal e tal e a primeira pergunta é dessa fase que a gente está vivendo agora, né o que mudou da Black Friday do ano passado para essa, Bruno? então, cara para mim é um prazer estar com vocês aqui ano passado participei da Blue Friday também e criamos um conteúdo tudo bem legal e a diferença é que esse ano a gente tem uma realidade um pouco diferente teremos uma Black Friday assim, diferente em dois sentidos o primeiro sentido é que a gente espera esse ano um movimento muito, muito intenso de compradores mais intenso, inclusive do que foi nos últimos anos até por conta de os shoppings os shoppings não estarem podendo fazer aglomeração as lojas estarem com o limite de pessoas também então, muita gente vai deixar para comprar pela internet esse ano então, essa é uma é uma realidade que a gente está está se preparando está todo mundo preparado para isso está todo mundo de olho e em paralelo a isso Rafael a gente tem um momento onde o o varejo não está tão preparado em termos de estrutura esse ano não porque ele não quer mas por conta de uma carência de produtos uma carência de matéria-prima uma carência de insumos que a gente está vivendo hoje a gente não está vivendo um momento de escassez total não está mas existe uma carência e vários fornecedores vários fabricantes subindo preço e a gente tendo que lidar com margens mais apertadas e com isso o desafio de ainda assim conseguir oferecer desconto para os clientes então, tudo caminha aí para a gente ter uma Black Friday muito movimentada mas ao mesmo tempo muito desafiadora do lado do lojista a gente já está com quase 200 pessoas acompanhando então eu faço inclusive uma pergunta para a galera você que está vivendo algo parecido com isso que eu falei no teu negócio você está sofrendo com um problema de falta de mercadoria de aumento de preço de falta de insumo para você trabalhar me conta como é que está essa tua situação porque a gente tem recebido muitos relatos de alunos de lojistas passando por essas dificuldades então esse é o cenário que a gente encontra hoje Rafael a gente vai ter que lidar com o momento onde a demanda vai ser muito grande o consumidor quer comprar vai vir para comprar mas talvez a oferta de produto ela não seja não esteja alinhada com o que o consumidor está procurando com a quantidade de gente que vai vir comprar e o preço principalmente é possível que não esteja alinhado com o que o consumidor está esperando a gente vai ter um cenário bem desafiador vamos ver sim e até o pessoal está falando aqui do aumento bastante aumento nas mercadorias talvez na hora de comprar do fornecedor também tem tudo isso impactou esse ano é sim tudo isso impactou porque a gente teve um aumento de consumo muito grande no virtual de abril para cá e ao mesmo tempo a gente teve a cadeia de consumo a outra parte da cadeia fabricação importação distribuição ela não ficou tão movimentada quanto o varejo então os estoques eles foram acabando os estoques foram diminuindo bastante e hoje a gente tem aí um cenário onde as empresas estão começando a receber produto importado estão começando a receber insumo estão começando a receber matéria-prima só que o volume de compra dos revendedores ele está muito alto então o que chega já está saindo já está vendido então é isso que a gente está tentando a gente vai ter que encontrar um meio termo de como lidar com isso nesse mês de novembro pessoal só comentando aqui vai ter um pessoal do nosso comercial respondendo aqui algumas perguntas de melhor envio então aqui a gente vai falar mais sobre o tema de hoje geralmente nessas lives a gente comenta do melhor envio que sempre tem perguntas mas hoje o pessoal do comercial vai acabar respondendo aqui no chat para vocês ou também por inbox tem uma pergunta aqui do Heilson vou colocar aqui na tela você conhece o Hub Fácil? já ouvi falar mas não tenho nenhuma opinião formada a gente não chegou a analisar essa ferramenta não já ouvi falar beleza então e Bruno toda essa questão nesse ano como teve tudo essa questão da pandemia e tal e agora esses problemas que tu estava relatando como a gente então consegue nesse cenário preparar um bom estoque ou tu crê que tem que haver qual tipo de estratégia tem que haver na hora da seleção dos produtos é inventar muita moda como diz o outro ou se manter no que já vem fazendo durante o ano é a gente vai ter que fazer um pouquinho dos dois porque de repente não vai fazer sentido para o cara que está com pouco estoque que está com dificuldade de reposição não vai fazer sentido para esse cara dar descontos não vai fazer sentido para essa pessoa fazer uma Black Friday muito agressiva não em relação a esses produtos que ele vende regularmente mas nada impede que ele faça uma pesquisa um estudo dentro dos fornecedores que ele tem para buscar por oportunidades oportunidades que de repente o fornecedor está cheio de produto e ele não está conseguindo vender então eu vejo aí uma é um cenário onde o lojista ele vai ter que pensar fora da caixa um pouco talvez não faça sentido você queimar o teu produto que você vende todo dia e que você vai querer vender ele em dezembro e pode ser que você não tenha uma reposição em dezembro e fique sem produto então não faz sentido de repente queimar esse produto só que às vezes o teu fornecedor o teu distribuidor o teu importador ele tem algum lote de produtos de outra linha de produto que ele tem lá e não está conseguindo vender não está conseguindo vender por uma série de questões mas se esse produto for colocado no mercado com uma oferta compatível com o que o consumidor está procurando com um preço bem convidativo com condições convidativas é bem possível que você consiga fazer um movimento interessante em uma categoria que você nem trabalha hoje em dia então vale a pena aproveitar esse movimento de Black Friday ainda dá tempo a gente está no início de novembro de ver de repente com o teu fornecedor possíveis oportunidades que ele tem dentro do portfólio para você poder trabalhar e que você ainda de repente não trabalha ou nunca deu a devida atenção para esse produto por causa do preço por causa de condição mas agora é hora de negociar um preço fora da curva um preço diferente para você conseguir de repente se posicionar com essas oportunidades e é legal destacar porque muitos lojistas esse ano vão fazer a primeira Black Friday porque tem muita gente que me enviou do offline aqui no Melhor Envio nas lives a gente vê muita gente que está começando agora a empreender no digital e a Abraço Design pergunta assim acha que é uma boa hora para quem tem um bom estoque de colocar para girar mesmo acho que é um complemento ao que você estava falando sim se você tem um estoque bom e tem uma garantia que vai ter reposição depois sim a Black Friday ela vai ser uma oportunidade boa de você transformar esse estoque em dinheiro fazer a reposição e conseguir um movimento de vendas bem intenso quem está muito preparado vai conseguir vender bem é só realmente você seguir algumas recomendações de comunicação com o teu cliente daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso aqui mas ainda focando nessa parte da distribuição nessa parte do produto mesmo que você tenha um bom estoque presta muita atenção na palavra que eu falei na reposição a Black Friday às vezes ela supera as nossas expectativas e às vezes você fala você acha que você tem 200, 300, 400 mil peças em estoque de um produto você acha que isso é muito e às vezes você consegue vender tudo isso na Black Friday mas não consegue repor e aí você fica sem produto para vender depois a gente vê isso acontecer todo ano então tenta entender com o teu fornecedor com a tua confecção com o teu parceiro se realmente vai haver reposição se não for haver reposição aí você pode para a gente pegar um lote desse produto e destinar ele para a Black Friday acabou esse lote volta para o preço normal enfim esse tipo de coisa e também para quem está começando agora apostar na quantidade de produtos e não na variedade é um tiro no pé o que você acha que essa estratégia tem de interessante não, não acho não eu vejo como a estratégia mais relevante hoje a Black Friday diferente de outras datas ela é considerada inclusive essa informação que me passou foi o Google que ela é a única data do ano na realidade onde o consumidor compra algo para ele existe um movimento hoje já de alguns anos para cá de compra de antecipação de compras de Natal existe mas ainda é a menor parcela das compras na Black Friday a maior parcela de compras são produtos que a gente compra para a gente então ao invés do dia das mães dia dos pais dia dos namorados essas outras datas no Natal inclusive a Black Friday é quando a gente compra algo para a gente e quando a gente compra algo para a gente principalmente falando de uma data de desconto a gente já sabe o que a gente quer você provavelmente já sabe o que você quer comprar na Black Friday eu já sei o que eu quero comprar está anotado a gente só está esperando chegar aquela promoção perfeita para a gente poder fazer a compra e isso a gente não consegue diluir ou transferir esse desejo para um outro produto eu tenho pouco estoque mas eu tenho muita variedade aqui o cliente ele vai sair comprando não é uma loja física que você vai ter o vendedor para oferecer outras coisas não é o cara vai chegar na tua loja por causa daquele produto se você não tiver ele ele vai embora vai procurar em outro lugar vai jogar no Google enfim a Black Friday ela continua valendo as mesmas estratégias tradicionais do e-commerce e se você trabalha com muita variedade não é um não é um beco sem saída não a variedade ela pode ser relevante também na Black Friday só que vai conseguir aproveitar mais a variedade quem já tem uma carteira de clientes então se você já tem uma boa carteira de clientes que já comprou alguma coisa com você que compra regularmente com você a Black Friday é a data de repente de você mostrar outras opções de produtos para eles em relação do que eles já compraram então é pensar no próximo estágio no próximo passo de compra para que você consiga de repente fazer uma segunda uma terceira uma quarta compra para quem já comprou de você e aí sim pensando em variedade e o melhor dos mundos é fazer as duas coisas é você ter uma linha de produto com bastante estoque para você trabalhar verticalidade e você ter uma outra linha pensando em retenção de clientes para você trabalhar ali uma diversificação maior isso é o melhor dos mundos sim e a gente sabe que essa é uma época que se dá muito desconto então acho que alguns lojistas que ainda não tem tanta experiência com a data eles ficam naquela coisa tem loja que dá 70 80 como precificar nesse cenário porque uma coisa que eu comento muito aqui no nosso Insta é que muitos lojistas ficam impactados com essa questão do frete grátis e acabam ali na hora de fazer estratégia não se dando muito bem porque precisa ter muita cautela saber direitinho venda, ticket médio e tal e nessa questão também do desconto porque o pessoal que nos acompanha aqui que é a primeira Black Friday pode estar com essa dúvida assim porque como fazer bons descontos mas também colocar uma margem legal ter um desconto interessante para o consumidor e também que seja um bom repasse ali depois para o lojista sim vender é muito bom mas você vender com lucro é melhor e a Black Friday apesar de ser uma data de muito movimento ela não é uma data onde você tem que perder dinheiro então não façam isso não trabalhem com essa estratégia é uma data onde você pode trabalhar a aquisição de clientes sim onde você pode vender com uma margem mais baixa mas você não precisa zerar a tua margem você não precisa zerar a margem na Black Friday você não deve fazer isso tenta trabalhar com uma margem que seja um pouco mais baixa e um pouco mais que ainda assim seja um pouco confortável para o teu negócio se você vai trabalhar com múltiplas promoções além de preço por exemplo com parcelamento mais longo com um frete grátis tenta entender o custo dessas ações o frete grátis é o que alguém falou não existe grátis alguém está pagando então se está grátis para o cliente você está pagando quantos porcento do teu ticket médio representa em média quanto você paga num frete para você entender quantos porcentos da tua margem isso está comendo se você está trabalhando de forma parcelada você vai antecipar esse dinheiro junto ao gueto de pagamento o gueto de pagamento vai te antecipar isso com a taxa que ele vai te cobrar também tem um percentual que você está perdendo em relação então tem que colocar isso na tua margem de contribuição também para você analisar então é vender com lucro isso é o relevante na Black Friday mas existe alguns cenários na Black Friday onde você pode vender com prejuízo e pode parecer um pouco um pouco pode ser uma contradição isso mas na realidade não é a Black Friday na realidade ela é uma data que ela foi criada justamente para que as pessoas para que as lojas queimassem estoque encalhado é para isso que ela foi criada então se você tem aí de repente 10, 20, 30 50 mil reais encalhado no teu estoque de produto que você não consegue vender a Black Friday é a chance que você tem de transformar isso em dinheiro e aí dependendo de há quanto tempo que esse produto está encalhado você está perdendo dinheiro cada dia que esse produto está na tua prateleira sem vender você perde dinheiro é dinheiro que não está girando com outros produtos que poderia estar vendendo é espaço que você está utilizando para armazenar isso é depreciação desses produtos que você está perdendo então você tem que você tem que usar esse estoque para que você consiga liquidar isso mesmo que você precise vender a preço de custo mesmo que em alguns casos vamos supor que você está trabalhando com um produto que está saindo de linha ou um produto que já saiu de linha talvez você tenha que trabalhar com um preço abaixo do que você pagou isso acontece se você está trabalhando com um produto que saiu de linha existe uma grande chance de passar da Black Friday você não consiga mais vender isso nunca mais e esse estoque que está parado esse dinheiro que está parado ele nunca vem a parar na conta da empresa nunca vem a parar no teu bolso até o dia que você tenha que jogar esses produtos fora já aconteceu comigo no ano passado na época de varejo a gente tem um cartucho de impressora que saiu de linha uma impressora que saiu de linha há muito tempo que ninguém tem mais e a gente sabe ficar segurando o produto não querer dar desconto não querer queimar preço para poder não se livrar daquele produto muito barato chega um momento onde ninguém mais quer comprar aquele produto e a gente não tem mais o que fazer com ele é dinheiro perdido então a Black Friday é uma excelente data para você liquidar estoque encalhado então pega faz um puxa um relatório do teu estoque para você ver produtos que você tem parado lá há mais de 90 dias há mais de 180 dias esses produtos são dinheiro parado que você tem lá de repente vale a pena liquidar esses produtos no melhor no menor preço possível para que você consiga transformar eles em dinheiro e esse dinheiro você vai usar para girar o teu negócio e lá na frente você vai recuperar de repente essa manhã que você perde sim porque antes vender é um pouco mais barato do que não vender exato então se você tem ali 10 mil reais em estoque que você não consegue vender que você está sujeito a perder esse dinheiro porque vai chegar um momento que ninguém mais vai querer comprar isso cara se você pode liquidar esses 10 mil por 5 por 4 por 7 mil reais faça faça porque vai chegar um momento onde nem isso você vai conseguir naqueles produtos a Tina Ramos aqui comentou preciso de alguém que faz um site de e-commerce para mim me ajuda ela acho que perguntou mais de uma vez tem várias formas de vender né sim tem então lá aqui no e-commerce é na prática nós somos uma uma escola né é uma empresa de educação então é por mais que você não saiba montar o teu site sua loja virtual os nossos treinamentos você consegue aprender a fazer isso de forma simples tá então procura entender aqui dentro dos nossos conteúdos né quais são os treinamentos mais indicados para você se você tiver dúvida manda direct nosso time responde e aí você dentro dos nossos treinamentos você aprende a construir a sua própria loja virtual sem depender de ninguém é isso aí é só indicar só colar lá no e-commerce na prática deixa eu ver se tem terceirizar a minha expedição para um parceiro é uma boa ideia sim sim é uma boa ideia tem que ter uma estratégia por volta disso né só você terceirizar por terceirizar de repente não faz tanto sentido mas é uma boa para você de repente economizar custo logístico economizar custo com mão de obra economizar custo com estocagem de produto é só você ver como é que vai funcionar essa estrutura como é que vai funcionar essa engrenagem e principalmente para ver se o teu parceiro vai conseguir manter a qualidade que você tem em termos de velocidade de entrega em termos de troca em termos do cuidado que você tem com as suas embalagens com os seus produtos esse é o tipo de coisa mas essa é uma das grandes tendências do e-commerce né a gente vê aí nos próximos anos um grande movimento de pessoas adaptando seus negócios para o fulfillment né e usando aí tanto parceiros para poder levar o produto direto para o consumidor quanto também com hubs logísticos que vão cuidar desse processo de embalagem inclusive eu vejo aí um dia o melhor envio de repente se transformando em um fulfillment se transformando em um hub logístico para poder atender os clientes aí em todo o Brasil é vamos ver o Alfredo Soares está aqui com a gente está mandando vários recadinhos o melhor do Brasil só foi demais embaixador do ENP tais aqui está Bruno um dos melhores do Brasil é o Alfredo nosso embaixador grande parceiro nosso até vou botar aqui uma contribuição dele o e-commerce na prática acelerou o profissionalismo do e-commerce no Brasil é isso aí meu amigo muito obrigado cara e Bruno outra questão até outro comentário aqui abraço designer falou eu gastei uma grana e depois aprendi acho que é em relação ao estoque a coisas que saem que não saem enfim essa questão de analisar a concorrência para ver o que faz e ficar muito com essa coisa de só ver o que a concorrência está fazendo e tal eu acho que cada um tem sua singularidade o que você pode destacar nesse sentido as pessoas elas gostam muito de fazer isso e é uma coisa que funciona realmente você analisar a concorrência para poder tentar prever como é que vai ser o teu portfólio e a tua distribuição é um caminho mas não deveria ser o único caminho de repente vai ser um caminho interessante para você começar para você dar uma aceleração no teu negócio só que a partir do momento que você analisa a tua concorrência para poder montar o teu portfólio você vai estar sempre atrás do teu concorrente você vai estar sempre esperando o movimento dele para você copiar ou para você modelar então esse é um ponto importante para você se atentar porque você quer ficar sempre atrás do teu concorrente você tem que estar assim de olho nele mas você tem que também estar bolando as tuas estratégias quando que você vai estar na frente quando que você vai ser a empresa que vai estar sendo copiada pelos concorrentes então você tem que fazer as duas coisas em alguns momentos na realidade na maioria deles a gente tem que estar um passo à frente dos nossos concorrentes e não esperando ele fazer alguma coisa para a gente modelar ou copiar beleza aqui BRTR comércio perguntou Bruno a precificação de produto que você já disse dá para incluir o frete? sim dá para incluir o frete quando eu fazia na época que eu estava atuando aí 100% no e-commerce como é que a gente fazia isso? vou contar para vocês a estratégia que eu usava em relação a frete eu nunca usei a tabela dos correios ou da transportadora para o cliente porque em alguns casos esses fretes eles inibiam a compra do cliente então eu tinha a minha própria tabela eu tinha o meu próprio frete eu cobrava do cliente e a partir das compras eu fui percebendo com o tempo que o frete ele era um dos grandes impeditivos um dos maiores motivos de abandono de carrinho e tal no nosso segmento e ele é até hoje no e-commerce mas o que a gente fez? eu tinha uma promoção clássica que é uma promoção padrão que todo mundo conhece que acima de R$299 todo mundo ganhava frete grátis comprando comigo e isso obviamente movimentava as compras só que o nosso volume de carrinho abandonado era muito grande porque nem todo mundo queria comprar R$299 o que eu fiz? a gente bolou um estudo para poder diminuir esse valor e chegou um momento que a gente passou a dar frete grátis nas compras acima de R$75 que era muito, muito baixo e aí quando a gente fez esse estudo e tal a gente fez isso no mercado se não me engano foi em 2009 saiu uma matéria sobre a gente no e-commerce Brasil e tal que a gente era maluco e tal que a gente estava perdendo dinheiro e a gente cara a gente fez vários estudos antes de fazer isso o que a gente fez? a gente fez uma uma contabilização de quanto os nossos clientes pagavam por frete e quanto que a gente pagava por frete então era um paralelo quanto que o meu cliente pagava pelos fretes e quanto que eu pagava pelos fretes então vamos fazer uma analogia aqui vamos supor que o meu cliente me paga por mês R$10.000 de frete eu recebo do meu cliente R$10.000 para pagar por aqueles fretes só que na hora de pagar a transportadora na hora de pagar o melhor envio eu gasto R$14.000 por mês eu não gasto R$10 gasto R$14.000 ou seja o meu custo de frete mensal ele não é R$14.000 meu custo de frete é R$4.000 o meu cliente me pagou R$10.000 eu vou gastar R$4.000 só que eu faturei R$100.000 eu faturei R$100.000 no mês então eu faturei R$100.000 o meu cliente me pagou R$10.000 de frete eu gastei R$14.000 de frete ou seja o meu saldo de frete é R$4.000 eu pegava esses R$4.000 e fazia uma relação com o meu faturamento ou seja o meu custo de frete é 4% do meu faturamento é 4% do meu preço o que eu vou fazer agora? eu vou colocar na minha margem de contribuição 4% a mais então na minha margem de contribuição tinha 4% em relação a minha margem 4% acrescendo a minha margem para que no meu preço tivesse incluso já o frete grátis então essa era uma estratégia que a gente fez lá atrás e a gente fazia essa contabilidade na unha na planilha linha por linha para saber quanto que a gente estava gastando virou o mês cara quanto que está está 4.8 está 5.1 está 3.5 e a gente ajustava as margens para poder fazer isso e o ponto positivo é que quando a gente implementou essa estratégia a nossa taxa de conversão do site ela aumentou de 1.8% na época para 4.5% a gente praticamente triplicou as vendas de uma semana para outra diminuindo o frete grátis de R$299 para R$75 e no final das contas o nosso custo ficou igual porque os clientes que não pagavam frete eles tinham 4% embutido no preço todo mundo tinha 4% embutido no preço no final das contas o custo ficava em 4% quando subia a gente subia a margem quando descia a gente descia a margem funcionou muito bem funciona até hoje implementem dá trabalho mas funciona é toda a questão de dedicar um tempo para pensar no planejamento seja qualquer área e utilizar ferramentas também que ajudem a otimizar tudo e falando de ferramenta e frete olha aqui uma pergunta Cintos Júlio Almeida perguntou melhor envio ou contrato com os correios? eu vejo que você tem que ter as duas coisas você tem que ter as duas coisas você tem que ter o melhor envio e você tem que ter o contrato com os correios porque em um primeiro momento o preço do melhor envio vai ser melhor do que o preço do teu contrato com os correios porque quando você está começando nos correios você está com uma tabela mais baixa você está na tabela de entrada e essa tabela de entrada você tem descontos menores o preço do melhor envio vai ser mais barato na maioria dos casos para você com o passar do tempo você vai vendo que em alguns casos vale a pena você usar o melhor envio você vai vendo que em outros casos vale a pena você usar o contrato dos correios e isso eu estou dizendo é para a maioria dos negócios e alguns negócios onde de repente o correio não vai ser o principal meio de envio para você o melhor envio vai te dar outras possibilidades logísticas que lá a gente não trabalha só com correio temos várias outras opções sim tem várias outras até surge vez ou outra uma pergunta sobre isso a pessoa pode muito bem utilizar o contrato dela com os correios que ela já tem e utilizar as transportadoras privadas porque vai dar mais opções para os lojistas e como comentou antes tem muito carrinho abandonado por conta do frete por conta do frete ser mais caro não dá mais para você trabalhar com uma transportadora só não dá mais não dá mais então você tem que ter um hub que faça que dê essa inteligência para o teu e-commerce que lá o melhor envio ele vai colocar o preço e aquele preço não é necessariamente correio aquele preço é a melhor solução logística para aquela compra que está acontecendo ali e Bruno está vindo várias pontuações aqui essa eu achei interessante porque eu não faço ideia assim vou te perguntar o Jaméque Santos perguntou o auxílio emergencial reduziu as minhas vendas também tem alguma relação qual a opinião de vocês? o auxílio emergencial reduziu as suas vendas não faz sentido na minha visão assim tudo que a gente tem todos os movimentos que a gente tem visto no varejo a gente tem visto de aumento de vendas aumento de volume e a gente acredita que o auxílio emergencial tenha contribuído com isso se o auxílio emergencial quer dizer se as suas vendas diminuíram provavelmente o motivo foi outro não deve ter alguma relação com o auxílio emergencial então vale a pena você fazer um estudo com o teu público com a tua persona para entender realmente o que fez as pessoas comprarem menos com você é muito provável que não tenha nenhuma ligação com o auxílio emergencial pois é a impressão que a gente também enquanto empresa que trabalha com e-commerce que teve uma um grande crescimento então pode estar tendo algum problema aí na estratégia desse lojista a Skek pergunta frete fixo é legal? eu acho eu acho legal e poucas lojas fazem hoje em dia porque elas ficam procurando ideias mirabolantes para trabalhar com frete fixo e o frete fixo é aquilo que eu falei para vocês é simples é só você colocar um valor fixo no site para todo mundo e você vai ver quanto você está recebendo quanto você está pagando essa diferença você vai colocar na tua margem de contribuição é simples e eu acredito que funciona demais o frete fixo é lógico não funciona para qualquer negócio tem alguns negócios que tem uma variedade muito grande de produtos de tipos diferentes de carga para esses é mais difícil mas para a maioria dos negócios funciona o frete fixo vai funcionar até uma das perguntas que a gente selecionou aqui eu queria perguntar antes de acabar o nosso tempo é que se depois de toda a análise do lojista ele pode ter problema com o estoque como a gente comentou lá no início da live ele pode estar com algum outro problema financeiro como o caso do nosso amigo ali que teve a diminuição nas vendas depois fazer toda essa análise e ele perceber ele chegar à conclusão que não dá para participar da Black Friday tem isso de não conseguir participar ou a pessoa pode tentar pegar algum restinho algum resquício ali e tentar acho que pelo menos é institucionalmente assim ter uma arte de Black Friday acho que dá para dar aquela enganada na realidade não é necessariamente assim uma não é uma data onde você sabe precisa necessariamente dar descontos Black Friday ela não é uma obrigatoriedade de descontos o que você não pode fazer é fingir que você está dando desconto isso você não pode fazer mas essa pesquisa que eu mencionei para vocês do Google onde o Google passou para a gente a informação onde as pessoas compram um presente para elas mesmo na Black Friday nem todo mundo mais na realidade menos de 50% menos de 60% na realidade das pessoas estão interessadas apenas no preço então se a tua Black Friday é uma Black Friday onde você não pode trabalhar preço você não tem condições de trabalhar preço trabalha outras coisas trabalha um atendimento diferente trabalha um bônus um brinde para enviar para o teu cliente trabalha kit do produto A mais o produto B mais o produto C trabalha um parcelamento mais elástico de repente trabalha frete tenta trabalhar a outras coisas porque o teu cliente não está interessado só no menor preço e outra a realidade que a gente tem esse ano é que os descontos vão ser reduzidos em todos os e-commerces então você vai ver o produto que você vê com muito desconto é produto que está encalhado tenha certeza disso porque não está sobrando mercadoria não tem ninguém a Americanas esse ano divulgou que está lotada de mercadoria isso não vai acontecer ela deve estar lotada de mercadoria de algumas coisas mas do que as pessoas mais querem comprar ela não vai estar então os descontos vão ser mais reduzidos mas tenta trabalhar a Black Friday como uma data onde você está fazendo promoções para o teu cliente e uma promoção uma oferta ela não deve estar necessariamente ligada a preço pode ser bônus pode ser kit pode ser um brinde pode ser um parcelamento diferente pode ser uma entrega diferente então pensa nisso seja criativo porque se você não tem se você não pode mexer no preço dá para você conseguir resultado mas você vai ter que ser criativo é o assunto frete aqui está rendendo no nosso chat e aí uma pergunta da Josi que é com relação a Amazon você acha que a Amazon se tornará gigante aqui no Brasil igual nos Estados Unidos eu acho que a Amazon vai se tornar gigante no Brasil sim mas não na proporção que ela tem nos Estados Unidos a gente tem um mercado muito diferente aqui a Amazon nos Estados Unidos ela é gigante ela é praticamente o e-commerce nos Estados Unidos é a Amazon porque ela foi a empresa que desbravou o e-commerce nos Estados Unidos ela fez isso ela formou o mercado que é lá o nosso mercado de e-commerce ele é diferente ele foi desbravado por várias empresas ao mesmo tempo e ele foi desbravado por varejistas físicos é diferente então a gente tem vários grandes players aqui a Amazon vai ser um desses grandes players mas a gente não vai ter pelo menos eu não acredito que a gente tenha um mercado com um player com 80% do mercado e todo o resto com 20% como é lá nos Estados Unidos eu não acredito que isso vai acontecer aqui uma outra pergunta aqui da Sal Company Black November Black Week ou Black Friday é então esse é o tipo de coisa que de uns dois anos para cá a gente não consegue escolher mais você não consegue mais escolher você precisa ter uma boa estratégia para trabalhar o mês de novembro inteiro aqui não adianta você querer fazer a mesma coisa o mês inteiro então você vai ter que ter um tema de Black November por exemplo porque se você não tiver o teu cliente vai deixar de comprar agora porque ele vai ficar esperando a Black Friday então você tem que ter algumas promoçõezinhas que você vai saltando ao longo do mês na semana da Black Friday você intensifica e na quinta e na sexta-feira você joga pesado nas ofertas então Bruno havia nos falado antes que teria 40 minutos aqui para nos atender a gente já está chegando ao finalzinho a gente consegue ficar mais alguns minutinhos aí pode ficar tranquilo se tiver mais aí manda então tá aqui eu vou colocar aqui as nossas perguntas da caixinha acho que embutir frete ou cobrar por fora acho que é o que já foi comentado depois é só acessar a live gravada ali pessoal para para poder ver de novo a resposta como conseguir o bom fornecedor no AliExpress é então eu indico ali que o AliExpress ele não é um site onde você busca sabe fornecedores para o teu negócio ali você vai comprar produtos para você usar então um bom um site onde você consegue o Alibaba que é do mesmo grupo e ali você consegue pesquisar a reputação dos fornecedores e entender quem pode te fornecer um produto bom eu recomendo que você faça isso de forma profissional procurar um importador para te ajudar nisso daí para você não ter problema com alfândega não ter problema com imposto com apreensão de mercadoria e ter um produto nacionalizado um produto legalizado para você vender também surgiu agora ainda nessa nessa vibe dos sites estrangeiros surgiu a pergunta qual a sua opinião sobre Shopee é chama é um novo marketplace que surgiu aí então ele está ganhando muita relevância e a minha opinião é que todo mundo que quer vender tem que estar lá mas eu não sei se ele vai saber ser representativo tem isso ele precisa se provar muito ainda é muito novo é muito recente está cheio de pirataria eu acho isso uma coisa negativa e o atendimento ainda também muito precário no Brasil mas cara ele está indo bem está ganhando uma representatividade muito boa mas é o que eu falei ele ainda tem que se provar demais para a gente saber se lá na frente ele vai ser um site tão representativo como o Mercado Livre por exemplo como a Amazon como a B2W vamos ver vamos dar tempo para ele poder se provar mas enquanto isso o lojista que tiver produtos alinhados com os que mais vendem lá tem que estar lá esse é o Marketplace nacional não é nacional não ele parece nacional mas não é ah tá não porque eu achei que fosse internacional é chinês ah tá esses dias eu estava no Facebook e vi ali o anúncio também oferecendo algumas coisas e a gente sempre vai pelo que a gente já conhece o que sabe que já comprou e tal quando você terá turma para o curso de e-commerce Bruno? a gente tem sempre é só pesquisar pelos nossos produtos aqui se você não encontrar nada ou ficar em dúvida entrar em contato com o nosso com o nosso time aí nas mensagens ou mandar o WhatsApp que a gente tem sempre turma aberta e estamos sempre abertos para receber novos alunos o Thiago fez uma pergunta aqui que é interessante que eu tinha esquecido de mencionar qual nicho você acha que mais sai nessas datas como Black Friday eletrônico moda e ele botou hashtag a procura de um produto estrela é a Black Friday ela é uma data importante para você tentar fazer esses testes mas o que mais vende na Black Friday necessariamente é o que mais vende no e-commerce então é uma data que vende de tudo mas a maior representatividade fica para as principais categorias realmente eletrônicos celulares eletrodomésticos vende muito na Black Friday também e moda cosméticos os segmentos que mais vendem são isso se repete na Black Friday não é uma data onde a gente vê uma mudança não é mas todo mundo pode fazer mesmo vendendo exato mesmo que você vende outras categorias aproveita aí que teu cliente ele vai estar querendo comprar alguma coisa é só você disputar pela atenção dele é isso aí e hoje também eu acho que está se desmistificando essa questão da Black Fraud que sempre faz fala todo ano telejornais e tal e o que que tu crê que os lojistas devem ficar atentos assim para não serem denunciados ou não serem vistos negativamente pelos seus consumidores você trabalhar realmente de forma íntegra as promoções porque a Black Fraud que ficou conhecida em 2000 isso aconteceu em 2011 foi uma coisa horrível que aconteceu onde alguns e-commerces os principais do Brasil na realidade eles subiram os preços para poder dar desconto no Black Friday então isso e os consumidores obviamente perceberam isso então o Procon ele vem trabalhando bastante para poder monitorar isso e ele tem autuado muitas lojas ao longo dos anos mas isso tem diminuído essas ações essas práticas tem diminuído os grandes e-commerce todos eles aprenderam com seus erros então eles não fazem mais isso e pelo contrário eles inibem inclusive até que os sellers dos marketplaces façam a partir de uma certa data você não pode mais mexer no preço então é isso é basicamente trabalho com a verdade se você não pode dar desconto dê outras coisas mas não finja que você está dando não finja que você está fazendo uma promoção porque fica feio e no final das contas você não só deixa de vender você acaba queimando a sua marca é verdade e eu vejo que tem muita gente comentando aqui no chat perguntando sobre plataformas opiniões e tal o que você pode acrescentar para o pessoal porque eu acho que vai muito da experiência e do que a pessoa precisa sem dúvida mas várias das perguntas que o pessoal está fazendo de plataforma aí você encontra você encontra vídeos no nosso canal no YouTube sobre isso então acessa o Instagram do E-Commerce na Prática lá você vai ver o link para o nosso YouTube e lá tem vídeo sobre a maioria das plataformas as ferramentas que vocês perguntaram tem vídeos com opiniões e reviews nossos sobre isso vale a pena conferir é isso aí pessoal aqui é dropship chinês ou nacional nacional sem dúvida você vai conseguir legalizar o negócio você vai ter um negócio que você pode dizer o que você está falando e não ter medo do que você está fazendo acho que é isso isso aí vou ver se tem mais perguntas aqui na caixinha tem perguntas sobre o melhor envio aqui não está no nosso tema mas vamos falar de marketplace qual o melhor marketplace para quem é pessoa física para quem é pessoa física você consegue trabalhar hoje ainda você ainda consegue trabalhar com o mercado livre Amazon e eu enjoei são três marketplaces que você consegue trabalhar sendo pessoa física e consegue vender bastante sendo pessoa física lembrando que é uma porta de entrada depois você já trabalha já entra pensando em legalizar o negócio e perguntam muito fazem muito essa pergunta aqui no melhor envio pessoa física CNPJ etc é interessante a gente destacar que é uma porta de entrada né Bruno porque não pode ficar para sempre ali na pessoa física até porque na medida que seu comércio vai crescendo é interessante fazer a transição é até porque senão você está na realidade perdendo dinheiro porque o negócio chega um momento que o próprio marketplace ele não deixa você crescer tanto porque você está com o CPF você não tem uma empresa você é uma pessoa então ele começa a não deixar você ficar tão visível quanto você gostaria então chega um momento que você tem que sim fazer a transição e hoje é simples né dá para você criar o MEI aí em alguns minutos você vai ter um CNPJ para você trabalhar é isso aí até também os custos mensais do MEI também não é tão irrisório o Nivaldo está perguntando o Nordeste está em crescimento no e-commerce sim o Nordeste hoje é a região que mais cresce no e-commerce seguido pela região Norte está aumentando a sua participação no todo olha aqui o Andrei está perguntando Bruno acaba com os gurus traz algo nas próximas semanas sobre dropshipping nacional a gente está fazendo uma série de estudos sobre dropshipping nacional e estamos fazendo uma série de testes muitas coisas que a gente já testou funcionaram mas não funcionaram em larga escala aqui no e-commerce na prática o que acontece ela não é uma empresa onde a gente dá dicas para as pessoas venderem então a gente não consegue divulgar coisas que não funcionem para todos nós somos uma empresa que a gente divulga métodos nós somos uma empresa de educação então a gente divulga uma metodologia então a gente está fazendo muitos testes em relação ao dropshipping nacional quando a gente tiver uma metodologia clara e que funcione para todo mundo seja replicável com certeza a gente vai divulgar e a gente vai convidar as pessoas a participarem disso enquanto a gente fizer alguns testes que funcionam às vezes não funcionam outras a gente não tem como passar isso para a nossa audiência e Bruno não sei como está o tempo aí eu vou te perguntando sobre quem está começando agora assim por essas semanas vale a pena investir na Black Friday ou ou não é o momento assim é uma coisa que precisa ter um planejamento grande precisa saber o seu ritmo de venda o seu fôlego ou dá para lançar alguma promoção é você pode lançar uma promoção mas é bem possível que você não consiga atingir ninguém a Black Friday ela é uma data onde você trabalha muito a sua audiência as pessoas elas e fica essa sacada que eu vou falar agora talvez seja uma das grandes sacadas da live as pessoas elas ficam muito preocupadas em vender na Black Friday eu quero vender 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 Black Friday não é uma data onde você trabalha para vender enquanto você estiver trabalhando para vender na Black Friday você não vai conseguir vender a Black Friday ela é uma data onde você tem que trabalhar a atenção a atenção do teu cliente ela vai estar distorcida e direcionada para várias lojas ao mesmo tempo a loja que conseguir trabalhar melhor a atenção do cliente vai vender então esquece o teu produto esquece as tuas promoções esquece a tua oferta e foca primeiro na atenção do teu cliente faz ele prestar atenção em você que aí sim você vai conseguir fazer uma boa oferta para ele comprar de você já o cara que está começando infelizmente você não tem cliente para prestar atenção ainda então de repente vale a pena você focar no planejamento do teu negócio na estruturação do teu negócio para ano que vem aí sim você participar e fazer uma boa Black Friday isso aí é Pink Presentes também está perguntando comecei há dois meses ainda estou estruturando queria opção além do Insta Face obrigado aí você pode depender do teu produto vender em Marketplace criar tua própria loja virtual ficar só no Insta e no Face não é muito recomendado você tem que ter esses dois canais sim mas diversificar e ter certeza que tudo isso está alinhado com a tua persona com o produto que você está trabalhando e por aí vai isso e só falando para essa lojista aqui semana que vem a gente vai ter a semana do Marketplace aqui nas nossas lives então cola com a gente aqui que vai ter várias dicas sobre Marketplace abraço design tem dicas para encontrar acho que essa eu já fiz vamos ver outra estou trabalhando com sublimação faço muita coisa por encomenda qual plataforma você me indica? olha tem várias plataformas que você vai conseguir trabalhar com isso a maioria delas já vai te já vai te atender a única coisa que você tem que se atentar é para o recurso do cross docking você vai ter que ter um recurso que te permite adicionar dias de produção no produto a maioria das plataformas já tem isso então é como se você vendeu hoje aí tem 10 dias para produzir o produto e aí só depois desses 10 dias que conta o prazo da logística é isso é o único recurso que você precisa e a maioria delas vai ter hoje para te oferecer isso acho que foi a última hein Rafael? beleza então vamos ficando por aqui então não vamos deve ter teus compromissos aí mas acho que já deu para responder muita coisa eu fui rápido para a gente tentar pegar o maior número de assuntos e tal mas o pessoal estava comentando aqui que está gostando muito da live foram insights dicas muito muito valiosas e vai ficar gravado pessoal então para quem quiser assistir de novo enfim mas Bruno muito obrigado mais uma vez pela participação aqui aqui no Melhor Envio a gente gosta bastante do seu trabalho sempre acompanha também o pessoal também sempre quando tu aparece por aqui faz muitas perguntas e é isso aí aproveitou os teus conhecimentos para dar dicas para a galera aqui que está que quer participar da Black Friday ou já está montando sua estratégia enfim muito obrigado mais uma vez pela participação agradeço muito o convite e sempre que precisar estamos por aí quem ainda não conhece o e-commerce na prática acessa o nosso perfil lá somos a maior escola de e-commerce do Brasil se você está buscando por conhecimento para te ajudar a vender pela internet certamente a gente consegue te ajudar beleza beleza obrigado Bruno vou encerrar aqui fique aí que eu tenho um recadinho final pessoal obrigado valeu boa noite obrigadão valeu deixa eu encerrar aqui cadê opa não estou conseguindo ah saiu então pessoal é o recadinho final continue aqui na live porque o Melhor Envio ele não quer que ninguém fique de fora nessa Black Friday então por isso a gente está sorteando agora durante a Black Friday fazendo um sorteio de 5 mil reais em fretes então para participar você tem que acessar o site bluefriday.melhorenvio.com.br bluefriday que é a nossa a nossa Black Friday a Black Friday da logística né e é só acessar preencher um formulário ali com nome e-mail começar a seguir o Melhor Envio no Insta para quem ainda não segue e claro depois cruzar os dedos e torcer para ser o grande vencedor aí desse sorteio o sorteio ele vai acontecer na quinta-feira um dia antes da Black Friday e é só participar só colocar o seu nome e-mail ali e concorrer a 5 mil reais em fretes e além disso a gente tem descontos exclusivos com plataformas tá pessoal com várias plataformas parceiras do Melhor Envio vai ter cupom de desconto vai ter vão ser ações bem bacanas aí que vai ter com os nossos parceiros hoje o Melhor Envio tem mais de 40 parceiros aí alguns deles vão estar disponibilizando descontos para todo mundo tá e gente é só ficar ligado aqui no nosso Instagram agora na quinta-feira tem mais live vou até ver aqui o tema hoje o Martel Balde vai estar aqui com a gente na quinta-feira vai falar sobre táticas de vendas para Black Friday então quem ainda tem dúvidas sobre como vender como fazer né que o consumidor chegue até você esse tipo de de dúvida e tal é só colar aqui com a gente na quinta-feira às 8 horas da noite de novo tá pessoal e na semana que vem a gente tem a semana do Marketplace então durante todo esse mês terças e quintas-feiras vai ter live com bastante conteúdo bacana é legal e o pessoal vai estar respondendo as perguntas aqui chegaram muitas perguntas sobre o Melhor Envio tá e o pessoal do comercial estava respondendo aqui na medida do possível algumas pessoas foram encaminhadas para o inbox tem pessoas com muitas dúvidas sobre a nossa plataforma e a gente vai tentar resolver responder todas tá lembrando gente não esqueçam de participar do sorteio 5 mil reais em fretes a live aqui quando eu abri teve um lojista que já comentou que já era dele o prêmio o sorteio enfim então vamos participar e torcer muito obrigado pessoal até quinta-feira então e um forte abraço para todo mundo e boas vendas vamos se preparar para a Black Friday